Falando aqui, então, até tu comentou sobre a questão do público-alvo. Na verdade, pelo que tu comenta, também não existe um público-alvo específico, uma faixa etária, é algo assim. Eu, a meu ver, o público-alvo seria as pessoas realmente interessadas no objetivismo, independentemente da idade, da profissão ou qualquer outra coisa. Sim, não tem um limite de idade. Nós temos alunos que entraram ali com 18, 19 anos, os mais jovens, até pessoal que eu conheço que tem, pela cara, deve estar no 60, deve estar no final de 50, 58, por aí. Então, tem um escopo muito grande do ponto de vista de faixa etária e também do ponto de vista de educação. A princípio, todas as pessoas no curso ou estão numa graduação ou já se graduaram. Mas, eu tenho quase certeza que isso não é obrigatório. O sujeito, a análise de cada aluna, ela é feita de forma individual. Então, pode ter razões muito boas que uma pessoa tem, sei lá, 20, 25 anos, e ela não tem uma graduação. Ou porque não entrou, porque saiu, quer dizer, o curso não rejeitaria o Bill Gates. Ah, o Bill Gates não se formou. Ah, então não, o Bill Gates não entra, né? Quer dizer, isso não aconteceria. Do ponto de vista de idade, essa é a questão. Do ponto de vista de grau, também não tem... Nós temos alunos que estão na graduação, que já tem uma graduação. Eu, no caso, já sou formado, já estou fora da universidade. Não tenho nenhum vínculo com as universidades aqui no Brasil hoje em dia. Tem gente com mestrado e tem gente com doutorado e com pós-doc, em áreas completamente diferentes. Isso cria uma certa dinâmica na aula, em termos de perguntas e perspectivas que as pessoas têm quando eles pensam sobre o objetivismo, quando eles aplicam o objetivismo. Então, pensando no topo da minha cabeça, eu tinha alguns colegas que são formados em física, alguns formados em educação, alguns envolvidos com matemática, alguns envolvidos com educação básica, especialmente o Montessori, uma coisa bem comum. Tinha gente que trabalhou no mercado financeiro, que já está meio aposentado. Tinha gente que tinha trocado de carreira para escrever livros. Quer dizer, tinha uma grande variedade de interesses dentro do curso, de pessoas dentro do curso. E, como tu disse, o candidato ideal, ele é aquele que... Primeiro, ele está interessado. Quer dizer, parte desse interesse é demonstrado pela leitura que ele faz. Ele tem um engajamento com o objetivismo, com os livros da Ayn Rand e do Leonard Pickhoff. Ele tem um certo engajamento com até os cursos que a Ayn Rand Institute oferece de graça no site dele, o ARI, a Ayn Rand Institute.org. E tem que já estão no YouTube. Então, esse é o primeiro ponto, esse grande engajamento, esse interesse pela filosofia. o começo do curso, A CIDADE NO BRASIL